Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. E hoje vamos falar sobre como é uma conexão no aeroporto de Madrid. Senhoras e senhores, bem-vindos ao aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilha músicas de viagens sobre a Espanha. O Madrid, a capital da Espanha, conta com um aeroporto e hoje vamos falar sobre como é uma conexão no aeroporto de Madrid. Quem quiser saber mais sobre o aeroporto, como sair do aeroporto, vai ter um vídeo aqui no canal com detalhes sobre esse assunto. Colocaremos o link na descrição do vídeo. Começando pelo nome, o nome oficial do aeroporto de Madrid é Aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas, mais conhecido como aeroporto de Barajas. É o mais movimentado da Espanha e um dos mais movimentados da Europa. Para entender melhor como é o aeroporto de Madrid Barajas, temos que pensar como se fossem dois aeroportos. É, dois aeroportos diferentes. Por um lado está o que poderíamos chamar de núcleo antigo, que corresponde com o aeroporto do século XX. E por outro lado está o núcleo moderno, que foi inaugurado em 2006, e que é uma estrutura bastante distante do núcleo antigo, e que compartilha com o núcleo antigo as pistas de pouso e decolagem. O núcleo original do aeroporto, o antigo, está formado pelos terminais 1, 2 e 3. O terminal 1 corresponde com o antigo aeroporto internacional de Madrid, e nele chegam voos vindos fora do espaço Schengen. Então, voos vindos do Brasil chegam no terminal 1. Sim, alguns voos vindos do Brasil, porque tem algum que chega no porto. Agora veremos. O terminal 2 é usado por voos com destino a países do espaço Schengen. São voos domésticos dentro da Europa. E o terminal 3, na verdade, não é um terminal independente, está junto ao terminal 2. 1, 2 e 3 formam o núcleo antigo. Já o núcleo moderno... O núcleo moderno está bastante distante do núcleo antigo, e basicamente está formado pelo T4 e T4 satélite, mais conhecido como T4S. O termo terminal 4 é um pouco confuso, porque inclui o T4 propriamente e o T4S. O T4 é onde estão os balcões de check-in e o acesso para o T4S. Do T4 partem voos domésticos europeus, principalmente. E do T4S partem voos para países fora do espaço Schengen, inclusive o Brasil. Então, onde chegam os voos vindos do Brasil? Eles podem chegar tanto no T1 quanto no T4S, dependendo da companhia aérea. É, porque cada companhia aérea opera em um terminal diferente do aeroporto. Agora que sabemos como é o aeroporto de Madre Barajas, vamos falar como se locomover entre os terminais durante uma conexão. É, e para que a informação seja o mais prática possível, vamos falar sobre os 3 casos mais frequentes entre os viajantes que fazem conexão em Madre. O primeiro caso é uma conexão entre o T1 e o T2. Então, alguém vindo do Brasil chega no T1 e precisa pegar um voo no T2. É a conexão mais simples que existe. Você basicamente vai descer do avião, vai passar pelo controle de imigração, e como já vimos que o terminal 1 e o terminal 2 ficam juntos, você vai caminhar até o terminal 2. É uma caminhada de aproximadamente 10, 15 minutos. Então, é uma conexão bem fácil. Aproveite que existem muitos monitores espalhados pelo aeroporto todo para conferir qual é o portão de embarque do seu próximo voo, se essa informação não estivesse impressa no seu cartão de embarque. O segundo caso é um voo do Brasil que chega no T1 e você precisa pegar um voo com destino a Europa, por exemplo, saindo do T4. A distância é muito grande. Não é possível fazer essa locomoção a pé. Você vai ter que pegar um transporte. É, por isso é provavelmente a conexão mais demorada que existe. O passo a passo é o seguinte, você, como no caso da conexão entre T1 e T2, você vai descer do avião, vai passar pelo controle de imigração e vai sair na área aberta do aeroporto. Por quê? Porque você precisa pegar um transporte para chegar no T4. Esse transporte é um ônibus gratuito. Há cartazes espalhados pelo aeroporto indicando o caminho até o ponto do ônibus. O ônibus circula regularmente a intervalos de entre 5 e 10 minutos, com bastante frequência, é gratuito, acho que já falamos isso, e faz uma rota T1, T2, T4. Você precisa pegar, isto é muito importante, o ônibus no andar de saídas. Não pegue o ônibus no andar de chegadas, porque senão você vai ficar rodando muito mais tempo. Então, você pega o ônibus no andar de saídas do T1 e desce no andar de saídas do T4. E como é esse ônibus? Como você vai reconhecer esse ônibus gratuito? Ele é verde e, felizmente, ele tem um ótimo espaço para você colocar suas malas durante esse percurso. Então, você chegou no T4. Se você estiver fazendo conexão entre T1 e T4, já está no T4. Mas o terceiro caso sobre o qual vamos falar é uma conexão entre o T4 e o T4S. Ou, aliás, ao contrário, porque é o mais comum. Entre o T4S e o T4. Bom, se você chegar num voo no T4S, você vai passar pelo controle de imigração no T4S. É, logo na saída da aeronave. E passado o controle de imigração, você vai pegar um transporte entre o T4S e o T4. Está tudo muito bem sinalizado. É, se transporta um trem subterrâneo que fica no subsolo do T4S e, em caso de qualquer dúvida, acompanha o fluxo dos passageiros, porque todo mundo vai pegar esse trem. Não tem outra saída do trem. É, a única forma de se locomover entre o T4S e o T4 é pegando esse trem. É, é um trem gratuito e circula a cada 10 minutos, mais ou menos. Chegando no T4S, você vai subir umas escadas ou pegar o elevador e, logo mais, vai ver uma série de, de novo, monitores com informação sobre os voos. Procure o portão de embarque do seu próximo voo e, pronto, a conexão terá sido completada. Bom, até aqui, já vimos como é o aeroporto, como se locomover entre os terminais. E agora, muito importante, precisamos falar sobre o intervalo de tempo que devemos deixar entre um voo que chega do exterior e uma conexão. Aqui, temos um esclarecimento a fazer. Nós somos muito conservadores com relação ao intervalo de tempo que devemos deixar. Já passamos por cada perrengue, em conexões curtas. Sim, já tivemos que sair correndo, feito loucos pelo aeroporto e juramos que nunca mais íamos fazer isso. Veja bem, são muitas coisas que podem dar errado. A primeira, mais básica, seu voo pode atrasar. Isso acontece com uma frequência, ultimamente, incrível. A segunda, mesmo seu voo chegando pontual, o aeroporto de Madrid é tão grande que pode ficar 20 minutos rodando na pista. Pode chegar no portão de embarque e o portão de embarque não está pronto para receber o voo. Já aconteceu com a gente. Ficamos esperando um tempão dentro do avião até a imigração. Se você estiver sentado na parte de trás do avião, pode demorar 15, 20 minutos para sair. Aí, entra a imigração. A imigração você pode passar em 5 minutos ou pode passar em 40, 50 minutos. É impossível saber. Então, veja, são muitos fatores que podem atrasar seu voo. Então, vamos ver os casos práticos de conexões e tempo necessário no nosso entender. Bom, o primeiro caso é o mais simples. Conexões entre o T1 e o T2. No caso de você já ter feito o embarque da sua bagagem para o seu destino final, a nossa recomendação é que você deixe um intervalo de duas horas entre a chegada prevista do seu voo e a saída do próximo voo. É. E se você tiver que fazer o check-in da bagagem em Madrid, acrescente mais uma hora. Então, vira três horas. É, porque já aconteceu com a gente, assim, aquela falta de sorte da última mala que sai na esteira, que a gente já tinha achado que tínhamos perdido, era a nossa. Então, você tem que contar com isso também. Pode acontecer da liberação da sua mala demorar bastante tempo. Então, o segundo caso é a conexão entre o T1 e o T4. Se você já tiver feito o despacho da bagagem até o aeroporto de destino, calcule duas horas e meia. E se você tiver que retirar a bagagem, conte com três horas e meia para completar a conexão tranquilamente. E, por último, os voos com conexão entre T4S e T4, se você já tiver despachado as suas malas até o destino final, você tem que contar com umas duas horas de intervalo entre a hora prevista da chegada do seu voo e a hora da saída da sua conexão. É, e se você tiver que despachar a bagagem de novo, acrescente mais uma hora, seriam três horas. É bom esclarecer que no mundo ideal as conexões são mais curtas do que isso. Estamos falando de tempos para quem não curte correria nem estresse nas conexões. É, para quem não está afim de correr o risco de perder a sua próxima conexão. É, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. O que acontece se você perde a conexão? Bom, se seus dois voos formam parte da mesma passagem, a companhia aérea é responsável por colocar você no próximo voo. O problema é que o próximo voo pode ser amanhã. E aí você fica com o prejuízo de ficar ilhado sem ter o que fazer. E no caso de voos comprados separadamente, você perde a conexão, o problema é seu. Aí se o trecho que você comprou do Brasil até a Espanha é com uma empresa aérea e isso é um bilhete só, se você perde a conexão que foi comprada separadamente, já sabe, você é responsável. Bom, aqui chegamos no final do vídeo. Espero que você tenha gostado e não se esqueça, seus comentários e dúvidas serão sempre bem-vindos na caixa de comentários aqui abaixo. É, e se você gostou do vídeo, deixa um like para a gente. Se você quiser acompanhar o trabalho da gente, inscreva-se no canal. E se quiser ser avisado cada vez que a gente sobe um novo vídeo, clica na campainha. Até a próxima! Até a próxima!